Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amo Invest, especial de 500 vídeos do canal. Esse é um vídeo que eu vou fazer aqui, mais para uma conversa mesmo, um bate-papo informal, em comemoração aos 500 vídeos, tá bom? Então vamos lá saber mais a respeito aí. Apesar de ser um vídeo comemorativo, eu não posso deixar de pedir. Gostaria de agradecer imensamente vocês que estiveram aqui presente conosco, aqui nesses 500 vídeos do canal. E por favor, se vocês quiserem continuar nos ajudando aí nas metas, no crescimento, desenvolvimento, gostaria de agradecer imensamente. E aí nós vamos rumo aos mil, aos dois mil, cinco mil, e aí tantos de inscritos quanto de números de vídeos no canal. Então por favor, deixa o like no vídeo, comenta para nós o que vocês acham do canal. Eu tenho recebido um feedback bem positivo de muitas pessoas dizendo que o canal é pequeno, mas gosta da minha forma de apresentar. Volta e meia vem pessoas aí que não concordam com o ponto de vista, dizendo que eu sou tendencioso e não me considero tendencioso. Mas enfim, agradeço imensamente a jornada de cada um de vocês até aqui e gostaria de pedir humildemente. Quem quiser continuar ajudando aí, agradeço imensamente a todos vocês. Então por favor, comenta o que vocês acham do canal e o que a gente pode fazer para melhorar. Compartilhe o vídeo com as pessoas que vocês conhecem, nos ajuda a levar conhecimento e educação a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça. Não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Temos o objetivo de tentar alcançar 5 mil inscritos até o final de janeiro. Está um pouco apertado, mas pode ser que a gente chegue a 5 mil inscritos aí. E depois é rumo a 10 mil, 20 mil, 50 mil e assim por diante. Temos a opção de membro, está gostando do canal e quer nos apoiar. Clique no botão de membro e saiba mais. Tornando-se membro, vocês vão fazer jus a diversos benefícios. Participam do grupo do Telegram, vocês acessam antecipadamente os vídeos e vocês vão estar financiando o crescimento e desenvolvimento do canal. Então muito obrigado a todos aí até aqui. Existe mais uma forma de apoiar o canal. Então se vocês quiserem nos apoiar, abram a conta na corretora Clear ou na PicPay por meio do nosso link de indicação. Se você abrir uma conta na corretora Clear e investir a partir de R$100, você vai receber um bônus de R$70 e a gente também recebe. No PicPay, se você abrir uma conta lá no PicPay com o nosso link de indicação, você vai ganhar um bônus de R$10 pagando no cartão lá. Então são formas de apoiar o canal. A gente tem o objetivo de até o final do ano tentar conseguir tirar a certificação CEA. E isso pode ser possível com a ajuda de vocês aí. Vamos à frente aí. Qual o objetivo desse vídeo? Bater papo. Eu vou apresentar para vocês as séries atuais do canal. A gente já teve outras, mas no momento são as séries atuais que a gente tem. E depois eu vou falar um pouquinho sobre mercado e tal. E por fim a gente encerra o vídeo, que é só um vídeo de apresentação e sim, de felicidade. Que o nosso canal, apesar de novo, já alcançou aí 500 vídeos. Para mim é um número expressivo aí para o nosso canal, tá? Então a gente tem algumas séries no canal. Essas séries o pessoal traz um feedback bem positivo para a gente. E a gente tem uma série de top 10, top 20 ativos aí. Então essa série, ela não tem o objetivo de indicar nada, mas sim servir como um balizador, servir como algo que orienta vocês no investimento de vocês. Não que é uma indicação de nada, mas que ajuda vocês aí no investimento de vocês, tá bom? Então a gente tem essa série top 10, top 20. Eu pretendo continuar trazendo essa série para o canal aí. O que mais que a gente tem? Qual a outra série que a gente tem ativa no canal atualmente? A gente tem a série rumo aos 10 mil com pouco dinheiro. Essa série era do zero aos mil e a gente atingiu os mil e agora é rumo aos 10 mil. Agora é rumo aos 10 mil. Nosso objetivo é continuar com a série enquanto ela estiver tendo visibilidade. Então se bater os 10 mil, nós vamos rumo aos 20, depois rumo aos 50, aos 100 e quem sabe aí rumo até os 1 milhão. Tudo depende de ter visibilidade aí da série. Vamos ver outra série que a gente tem no canal. A gente tem a série de vale a pena FIIs. A gente traz aí os principais fundos imobiliários do mercado. A gente tenta cobrir os fundos mais vistos, os mais pedidos e tudo. Mas também, sempre na medida do possível, eu também tento atender e trazer os fundos poucos conhecidos. Acredito que eu seja o único canal ou um dos únicos canais que também traz todo tipo de fundo imobiliário aqui para vocês. Então, nosso grande objetivo é tentar trazer sempre o máximo de ativos de conhecimento e de ajudar vocês mesmos na tomada de decisão. Vamos lá. Outra série que a gente tem aqui no canal, e eu acredito que eu seja um dos únicos canais que está fazendo cobertura desse tipo de ativo. A gente vem falando muito sobre FIINFRAS, FIDICS, FIPE e FIINFRAS em geral, fundos de infraestrutura. Então, a gente tem trazido também sempre ativos de infraestrutura. Na medida do possível, a gente pretende ir ampliando e trazendo cada vez mais. Contudo, eu vou tentar evitar trazer FIINFRAS que sejam para investidor qualificado. Em tese, eu só vou trazer FIINFRAS que sejam para investidores em geral. Qual outro tipo de série que a gente tem no canal também? A gente também acredita que seja um dos primeiros canais que tem também trazido vídeos sobre... A gente também tem abordado sobre FIAGRO aqui no canal. Eu acho que isso seja um dos únicos canais que fala sobre FIAGRO. A gente traz relatório. Eu comecei a falar sobre eles mesmo antes de ter relatório gerencial sobre eles. Então, a gente traz a série também. Nós já estamos trazendo todos os ativos que tem relatório gerencial. Ativos que estão para vir aí, mas que já tem algum informativo sobre isso. Então, é outra série interessante que a gente tem no canal aí. O que mais que a gente procura trazer aqui no canal? Vale a pena ações. Eu também costumo trazer ações aqui. Eu costumo trazer ações com menos intensidade. Tendo em vista que não é tão procurado assim, mas, à medida do possível, também faço um vídeo ou outro também sobre ações. Vamos lá. Gostaria de reforçar novamente para vocês abrirem uma conta na corretora Clear com o nosso link de indicação ou na PicPay com o nosso link de indicação, que isso vai nos ajudar imensamente. O recado que eu gostaria de deixar é agradecer imensamente a todos vocês que chegaram ao canal, que já assistiram algum vídeo, que deixaram apoio, que tornaram-se membros, se inscreveram. Gostaria de agradecer imensamente. E, para mim, é uma satisfação. Eu gosto muito dessa parte de investimentos. E, aqui em casa, é um assunto que é um pouco chato, né? Minha esposa não gosta tanto. Então, como a gente, às vezes, não tem com quem conversar, eu acabo fazendo um vídeo para a gente ter esse diálogo, esse bate-papo, essa troca de informações com vocês aí. Então, estou muito satisfeito com o crescimento e desenvolvimento do canal. E tenho certeza que, com a ajuda de vocês, a gente vai crescer e se desenvolver cada vez mais. Apesar do canal novo, pequeno, se desenvolveu bastante, está longe ainda do que a gente espera, do que a gente estima. Mas, novamente, estou muito satisfeito com o desenvolvimento. O que eu tinha para deixar para vocês é o seguinte, pessoal. Não desistam. Sejam resilientes, sejam fortes. Por quê? É muito comum que haja ciclos na vida, no mercado, em qualquer situação que seja. Altos e baixos sempre vão acontecer. Então, é interessante que vocês persistam e insistam naquilo que vocês tanto determinam. Porque vocês vão chegar e alcançar aquilo que vocês tanto almejam. Então, rumo ao objetivo de vocês. Foquem no longo prazo, evitem ficar girando ativos. Porque, quanto menos vocês girarem ativos, em tese, mais vocês vão conseguir ter resultado aí. Então, gostaria de agradecer imensamente. Por favor, deixe o like no vídeo. Comenta para nós o que a gente pode fazer para melhorar e evoluir. Agradeço imensamente sempre os feedbacks positivos. Compartilhe o vídeo e todos os vídeos do canal. Esse aqui não precisa nem preocupar tanto, porque não traz nada de informativo. Mas compartilhe os vídeos do canal com mais pessoas. Nos ajude a levar conhecimento a mais pessoas. Se inscrevam no canal e nos ajudem na meta de 5 mil inscritos. Torne-se membro aí. Muito obrigado a todos. Eu vou ficando por aqui. E eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Rumo agora aos mil vídeos no canal aí. Muito obrigado mesmo. Fui! Artlist I.O Artlist I.O Music Licensing Reimagined Artlist I.O 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 Obrigado.